Oi pessoal, bom dia, boa tarde pra quem estiver assistindo esse vídeo quem estiver gostando, deixe aí seu like, compartilhe assina o sininho de notificações o sininho cheinho, é grátis, não paga nada pra que o youtube possa estar notificando vocês de novos vídeos que eu vou postar gente, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o meu simbide que eu recebi lá do Orquídeas Continental olha aqui pra vocês verem, gente, que coisa linda, maravilhosa amarelinho, eu tenho vários simbides, gente mas nenhum nessa cor olha que lindo, maravilhoso muito lindo, né? Eu tô até querendo passar a floração e eu já já vou fazer o replante dele olha a minha capiléia intermédia também, que veio dos botões olha que linda, já abriu olha as florzinhas dela, não é uma... bom dia não é uma flor muito grande intermédia é alba contata intermédia, gente, tem de várias cores tem rosa, lilás é assim, alba com labilo rosa tem várias, várias cores mesmo ela não é de vegetal muito grande olha o vegetal dela pra vocês verem mas tá bonita muito linda ela vai, segundo os mais sábios a capiléia intermédia é do Brasil ela vai do sul do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro é... tem de várias cores gosta de umidade mas não de raízes encharcadas dizem os segundos mais sábios que ela gosta de vegetar nas árvores então ela gosta muito de tronquinhos a minha não veio no tronquinho eu vou ver o que que eu vou fazer com ela se eu vou colocar na casca de pinos com brita ou tronquinho é... gosta de tomar o solzinho da manhã adora e no inverno ela não gosta de muito... muitas regas se você costuma regar duas a três vezes por semana no... no verão no inverno você reduz a rega dela pra uma vez por semana e já está bom ela gosta muito de umidade do ar não raízes encharcadas então eu estou muito feliz com a minha intermédia pontata olha que lindeza as intermédia elas não tem assim as flores muito grandes pelo menos as que eu conheço as flores são menores então gente olha eu estou aqui no meu cantinho florido meu cantinho que eu amo 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 de paixão parece que eu quero ficar só aqui apreciando as minhas belezas maravilhas muito linda mostrando hoje o simbide que veio lá do Orquídeas Continental gente que veio nos botões olha que coisa linda maravilhosa gente olha o labelo desse simbide que coisa maravilhosa muito lindo né uma riqueza isso que coisa linda